Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Também, atividade física você sabe que é sempre muito importante e agora principalmente para as mamães aí, aquelas que estão grávidas e com os exercícios é possível prevenir os problemas como depressão, hipertensão, diabetes e ajuda ainda a melhorar o condicionamento físico e evita aquele famoso excessivo ganho de peso, né? Aquelas gordurinhas a mais ali durante o tempo da gestação. E para dar essas dicas de exercícios para as futuras mamães, nós recebemos aqui a educadora física Cláudia Heringer Henriquez. Cláudia, seja bem-vinda, Deus te abençoe, deixe esse microfone com você. Cláudia, atividades para as mamães, temos duas mamães, então deixa eu cumprimentar as mamães, passa ali para essa primeira mamãe. Seu nome, seu bairro, ó não, não é não, seu nome qual que é? Eu sou a Tarsiane. Tarsiane e a mãe de quem? Da Isabela. E quem mais? A Gabriela que está em casa. Mas tem outra aí, não tem não, gente? Não, não, é só uma. Gente, eu estou achando que ia ser gêmeos. Gente, gente. Não. Aí a outra mamãe, vamos passar? Eu me chamo Elzimar. Elzimar. E vai ser a mãe de quem? Marina. Marina, e quem mais? Eu tenho o Gabriel, que também está em casa. Ah, gente. E aí dentro? Só a Marina? Só a Marina. Ah, gente, eu estava doido para ser gêmeos aqui, para apresentar esses gêmeos aqui. Meninas, primeiramente sejam bem-vindas, bom dia ao norte, né, para vocês. E vou falar aqui com a Cláudia. Cláudia, Cláudia, o quanto que é importante esse exercício físico para aquela que é mamãe? Esse exercício, ele deve ser começado antes, quando a mulher já pensa assim, olha, eu quero engravidar. Já pegou o anticoncepcional, já chutou para o alto e agora vai. E ela já começa a se preparar ou pode também, é interessante, se descobrir a gravidez, não está vindo de uma preparação, começar ali. Eu falo muito do planejamento familiar, que é quando as pessoas têm essa decisão, tomam a decisão para engravidar. Então é importante ela se preparar, preparar o corpo para a gravidez. Então se ela decidir fazer uma atividade física antes, é muito importante para esse corpo que vai sofrer essas alterações da gravidez. Mas se ela não começou antes, assim que o médico der uma liberação para ela fazer atividade física na gestação, ela já pode começar a se preparar. Então é sobre isso que nós vamos falar, vou falar aqui com a Elzimar, que foi mais ou menos assim. Você vinha só numa caminhadinha, como que foi essa parte de preparação física sua aí? Tá, eu sempre tive o hábito de fazer ou uma corrida ou uma caminhada. Tanto é que no início da gravidez, aí eu preferi fazer só a caminhada. Tanto é que nesse período de nove meses, eu venho fazendo a caminhada. Na verdade, antes eu fazia dança, antes da gravidez. Então você já era uma mulher que se preocupava já com o físico, esse condicionamento, então você já tinha essa preparação. Para o pessoal de casa entender, queria que mostrasse aqui a Elzimar. A Elzimar já está no nono mês, não é isso? Graças a Deus. Daqui uns dias a Marina está chegando aí para nos alegrar, para vir aqui nos abençoar, não é isso? E ela nem parece, ela está bem, está com saúde, fica de lado para aparecer a barriga, porque se ficar de frente, só mostra ali, só a pontinha. Aí o pessoal vai achar que você está de três meses só. Ah, é verdade. Mas já passou, né? Já passei, graças a Deus. Agora eu vou conversar aqui com a Tarsiane. Você é educadora física também, não é isso? Isso, sou. E para você, como que foi? Você já vinha se preparando? Como está sendo o seu preparo atualmente? Eu já tenho um histórico de praticar atividade física, mesmo com a minha outra gravidez. E aí mesmo essa foi um pouco no susto, eu estava no ápice de uma atividade física bem intensa, diminuiu um pouco o ritmo. Você já fazia o quê? Continuo fazendo. Eu corro e faço musculação. Isso. Agora eu diminui um pouco a intensidade, parei com a corrida, faço uma caminhada, mas eu faço a natação e a musculação. E para vocês, assim, como mamães, o que está influenciando essa questão, assim, da... Vocês estão se sentindo melhor, dores, incômodos? Como que vocês estão lidando com esse momento tão lindo da vida de vocês? Eu falo que é um momento único, né? Eu falo que é um dom de Deus a gente gerar um filho. Então, para mim está sendo maravilhoso. Eu estou me curtindo muito, a gestação está bem tranquila, ela está mexendo bastante e está tudo bem. Comigo está tudo bem. Vamos falar ali com a... A Elzimar. Elzimar, o nome dela eu gostei de decorar, mas vamos chegar até o final do programa e ainda vou falar bem. Decorei, que é a Marina e a Isabela, o nome dela hoje. Mas e você, você está se sentindo bem? Por exemplo, você chega agora ao nono mês, você está bem. A Carol estava até falando assim, gente, você não encheu nada dela. Não, eu enchei. Mas até para ajudar nisso, por exemplo, a gente vê que você está super bem. Não, pois é. Igual eu estava conversando com as meninas antes, para mim foi bom justamente por isso. A gestação está sendo mais tranquila, porque eu já fazia atividade física. Tanto é que o meu médico, no início, ele até perguntou, você faz alguma atividade física? Você procura fazer algum exercício? Eu falei assim, olha, eu faço o básico mesmo, que é a caminhada, porque eu parei por causa da gravidez. Mas porque da minha gestação do meu filho de 10 anos, até comentei com elas, eu acho que eu talvez tenha inchado menos, porque eu fazia mais atividade, eu andava mais, eu me exercitava mais. E justamente da Marina, eu acho que eu já engordei mais, já enchei mais, justamente para fazer menos. Mas também tem alguns outros fatores, foram 10 anos antes, né? Pois é. Você tinha 10 anos menos. 10 anos menos. Isso faz diferença, não faz, Cláudia? Faz, sim. Essa condição, porque ela está nova, 10 anos menos, ela estava diminuindo. Bem melhor, né? Pedir autorização do pai lá, né? Bem melhor. Agora, Cláudia, vamos mostrar para a gente, mostrar para a dona de casa, a importância e os exercícios que podem ser feitos, né? E que você trabalha com essas técnicas aí, para trazer aí as nossas gravidinhas aí, esse momento de qualidade de vida também. Porque gravidez não é doença, não é verdade? Vamos começar mostrando, então, do lado de cá, que ela já está no terceiro trimestre da gravidez dela. Então, ela vai sentar na bola. Para que serve esse exercício aí? Vamos falar para o pessoal de casa, qual que é o objetivo? A bola, a gente fala que é uma das melhores amigas da gestante, principalmente no terceiro trimestre. Qual das bolinhas? Essa aqui ou a minha? A bola grande mesmo, a bola de pilates que a gente usa. Então, a bola, ela é usada para aliviar algumas tensões da região da lombar. Então, ela vai fazer um movimento circular no maior ângulo da pelve. São movimentos de báscula do quadril. Porque é até natural que a gestante, vou chegar aqui mais próximo, é até natural que a gestante, ela passe a ter dores na lombar aqui, por causa do próprio peso da barriga, na verdade, até aquilo que vem de peso, né, nesse tempo. Então, aí ela vai fazendo esse exercício. Esse exercício alivia essas dores da lombar que vem pelo aumento da barriga, né, do útero gravítico. Então, com essa mudança do eixo gravitacional, ela pode sentir essas dores. E a bola alivia a partir do momento que ela faz esses movimentos de alívio. Esse exercício, ele deve já ser iniciado já desde o princípio ali da gravidez, é o mais indicado, né? Na verdade, esse exercício de báscula do quadril, a gente indica mais para o terceiro trimestre. Ah, o que é o período. É o movimento que ajuda até o encaixe do neném para a posição de parto. Olha, então já pensa assim, lá na frente, já no parto, né? Isso. E é confortável, Elzimar, é confortável estar fazendo assim, é gostoso, prazeroso para a mamãe? Porque esse é o objetivo. Nossa, é ótimo. É o que ela falou, realmente, dar uma aliviada muito boa na coluna. Porque justamente no finalzinho, realmente a gente fica com muita dor. E também tem aquela condição que você só passa a dormir de costas, né? Até para dormir de lado é complicado? Não, sempre de lado. De lado, de lado. De costas nunca é. Então você fica ali, mas isso aí fica, até porque depois de para virar é complicado. Mas de lado ali, aí isso passa até a dar dor, né? De ficar numa mesma posição. Isso. As mulheres ficam loucas para dormir de bruxo, voltarem a dormir de bruxo. Voltarem a dormir de bruxo. Mas a gente não pode justamente, mesmo a questão da condição da barriga mesmo, não deixa. A gente dormir de bruxo e de costas, barriga para cima nunca. O médico sempre recomenda. Lado direito, lado esquerdo. E justamente por essa questão de sempre estar do mesmo, posição do mesmo lado, acaba que dói o ombro, dói a própria coluna do lado, dói a coluna atrás. E esse exercício é uma delícia. E alivia mesmo, alivia a coluna, alivia a tensão mesmo do próprio ombro. Isso, né? Ok, então aí vamos deixar a Elzimara aí. E agora nós vamos botar a nossa querida Tassiane. Não é isso? Sim. Olha só. Para trabalhar também. Afinal de contas, não veio aqui só para passear. O que nós vamos fazer para a Tassiane? Que está com? Seis meses. Seis meses. Ainda está no segundo trimestre. Isso. O que é o indicado para ela? Eu queria demonstrar com ela dois exercícios. Um muito simples, que pode ser feito no dia a dia, no trabalho, para ativar a circulação das pernas. Então, ela vai ficar com os pés paralelos da largura do quadril e ela vai elevar, ficar na pontinha do pé e voltar. Ela pode repetir esse movimento umas dez vezes. Então, está no trabalho, muito tempo sentada, levanta, ativa a circulação. Ela está lá, ela está lá cuidando dos filhos lá. Então, ela vai e vai fazendo esse exercício. Isso. Isso ela pode parar e fazer. Pode. E ela pode agora fazer o movimento alternado dos pés. Um sobe, o outro desce. Qual a sequência? Qual a sequência? De quanto tempo? Não, pode fazer dez repetições também. Dez repetições. E isso ajuda, então, na circulação, né? Ativar a circulação da pele. É comum, né? Igual ela falou sobre o inchaço. É comum que venha inchaço. Agora, menos porque é a época do frio. Isso. Mas para quem? Aquelas mulheres que chegam à reta final. Vai ser até o caso dela. A reta final vai estar no tempo de calor, né? É. Que sugere mais essa condição do inchaço. O edema, é isso. E é importante que ela faça isso sempre aliado à respiração, né? A gestante não pode praticar uma atividade física em apneia, prendendo o ar. Não pode se prender o ar. Então, ela precisa respirar inspirando pelo nariz. Solta pela boca. E soprando pela boca. Sempre oxigenando o neném, ativando a circulação. E não traz nenhum tipo de contração fazendo assim. Não, de jeito nenhum. Porque não é que prende naturalmente a uma contração, né? Até muscular aí que pode ajudar. É, não. A respiração tem que... Desencadear alguma coisa não temporária, né? É, não. A respiração é sempre importante para oxigenar o neném e até para relaxar o corpo. E hoje, qual que é a procura, Cláudia? Das grávidas, o interesse delas pelo exercício físico durante esse tempo. Está aumentando? Ou ainda tem aqueles muitos abusos de que a mulher tem que ficar em casa? Ah, ficar ali de perna para cima? Porque principalmente nos três primeiros meses vem aquela sonolência, aquela preguiça, os enjôos. Sim. Como é que faz? Geralmente as gestantes procuram a gente no segundo trimestre, porque o primeiro trimestre é esse primeiro trimestre de sono, de cansaço, de adaptação ao corpo, né? Mas é possível também fazer ali, né? É possível. Se a mulher estiver bem, ela pode começar. Porque aí é uma questão mesmo hormonal, né? Essas enjôos e tudo. Então isso não muda. Sim. Se ela passou, por exemplo, minha esposa, nós tivemos duas gravidezes, então ela não passou mal nenhuma das duas. Pouca coisa, ligeiramente na segunda. Não teve esse problema, então foi muito tranquilo. E agora o que nós vamos fazer mais? Vamos mostrar mais um exercício? Dando a dica de exercícios físicos para aquelas que estão grávidas aí, as mamães. Olha só, prestem atenção. Dicas interessantes para você. Vão ficar em quatro apoios, vai apoiar os joelhos aqui. Isso. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um exercício para o equilíbrio. Apoiar o antebraço? Não, assim mesmo. E um exercício para fortalecer a região do abdômen. Então ela vai tirar um braço do chão e a perna oposta, estendendo todo o corpo. Isso aí, nem quem não está grávida não consegue fazer isso, gente. Não consegue. Grávida tem um pouquinho mais de habilidade. O grau de dificuldade é alto. O grau de dificuldade é um pouquinho maior. Esse exercício é um exercício de grau de dificuldade até médio para alto. Então ela já tem técnica, ela já pratica atividade física. Então a gente vê que ela já tem equilíbrio. Então já pode, tem esse equilíbrio. Isso. Aí ela descansa e troca o lado. E qual é o tempo que ela segura assim? Ela conta até 10? Ou ela conta 30 segundos ou ela conta 5 respirações. Inspira lenta e profundamente e sopra o ar pela boca. Você, Cláudia, tem trabalhado, se especializado nessa área desses exercícios com as gestantes? Sim. Desde 2010 que eu trabalho com gestantes e puérperas. Eu venho estudando o que a literatura traz. O que é puérperas? Para um cara assim, leigo que nem eu, o que é puérperas? Puérperas é o termo denominado para as mulheres no pós-parto. Olha só, hein? O que é isso? De tudo um pouco, muito conhecimento. Puérperas. Puérperas. É a mulher que está no pós-parto. Isso. E aí ela está fazendo esses exercícios. Qual que é o grau de repetição? Ela pode fazer de 3 a 5 repetições para cada lado, né? E aí ela pode descansar numa posição que é muito agradável, que a gente chama de tartaruga. Ela vai afastar as pernas e vai descer alongando. Ela se assenta ali quando se assentasse no calcanhar. E aqui é uma região, a região da lombar, como ela disse antes, é uma região que sofre um pouco de dores. E aqui essa posição é gostosa para massagem. É uma dica para o marido poder fazer uma massagem nas costas, passar um óleo, aquecer a região. Só o do contato da mão. Fazer igual o que você está fazendo, só deslizando a mão assim, passando. Isso, de dentro para fora. Só esse contato da mão, pele a pele, do carinho do marido já pode dar um relaxamento. Até pelo lado emocional também, dessa participação do maridão também, né, Cláudia? Aí volta, repete. Isso. E agora vai fazer de novo. Ela faz o último. Então entre cada um ela pode descer para descansar. Descansar um pouquinho e tudo. Relaxar. Isso então é indicado no segundo trimestre para frente. Pode. No primeiro trimestre a gente já começa também para começar a perceber a questão do equilíbrio. E vai adquirindo o equilíbrio e tudo. Isso. Agora você trouxe aqui também outros objetos que vão ajudar essas nossas mamães. Isso. Então vamos mostrar para o pessoal de casa o que você tem mais aí que possa aproveitar. Está a Tassiane aí que já está educadora física. A mãe da Isabela. Como é que é o nome do papai lá? Bruno. O Brunão. O Brunão aí, ó. Lembra da massagem, cara. Você não é bobo. Então aí, ó. Um dos exercícios até que eu comentei com elas também, que é muito importante para essa fase, é exercício para a região das costas, para o meio das escápulas. A mulher nessa fase, ela muda o eixo gravitacional e com o aumento das mamas, a tendência dos ombros é se projetar para frente. E no pós-parto também, para aconchegar o neném, para amamentar. Aquele é a posição fígado, sem sempre amplar a mamãe. Então o meio das costas depois pode sofrer um pouquinho de dor. Então é importante fortalecer a musculatura das costas. Isso aí a mulher já pode pegar até o cabo da vassoura para fazer em casa, não pode? Pode. Ai, abandona a vassoura e já faz. Então é importante aqui que ela faça uma força. Isso aí. Ela ajoelhou, assentou-se, vamos dizer assim, sobre o calcanhar. Pode ser assentado. Uma postura. Ou pode ser assentado também. Pode ser assentado também. Aí já é pelo preparo, pelo condicionamento físico até da Tassiane, né? Ela consegue fazer isso bem, né? Isso. Ela já tem consciência muscular. Ela já sabe como executar um movimento, inspirando. Você percebe que ela já está inspirando e expirando o movimento da força. Isso, olha lá. As nossas câmeras estão pegando bem ali. Olha lá ela. Isso. O movimento de respiração dela. Póximo. Essa sequência, de quantas vezes ela deve fazer, intervalos? Pode ir. Pode descansar. Depende muito da mamãe, né? A gente prescreve o exercício de acordo com a gestante que procura a gente. Então, aí é bem individualizado. Individualizado. Aí tem a dona de casa que está nos assistindo, Cláudia, e ela pensa assim, olha, mas eu não tenho condições de procurar, assim, uma fisioterapeuta, um educador físico. O que eu faço? Aí tem que ser bem acompanhada, né? O médico tem que estar ali. É importante. É importante. É importante ter o acompanhamento. O que às vezes fazer pode ser que, por exemplo, é igual aquela questão de prender a respiração. É. Aquilo ali já é o suficiente para desencadear um processo que pode ser contrário ali à programação, né? Talvez, ele forçando a região abdominal. Isso aí pode gerar até um rompimento do colo. Desencadear isso, não pode? É. É importante que o obstetra, ele dê autorização para essa mulher fazer atividade física, né? Dependendo da idade gestacional, se o colo do útero está fechadinho, se não tem dilatação. Então, assim que ela tiver essa autorização, é bom que ela procure um profissional até para entender como é que faz, que exercício que ela pode fazer. Onde que ela vai procurar esse profissional, Cláudia? Por exemplo, ela vai a uma academia, tem alguém com você especializado. Como que é? É. Eu trabalho atendendo gestantes em vários lugares, inclusive em casa, atendimento a domicílio. Então, existe esse profissional que pode ser acessado, né? Que vá até a casa. Isso. E dá as instruções, orienta, acompanha a pessoa nos exercícios. É importante ser acompanhado. Isso. É um personal. É um educador físico que vai estar lá acompanhando esse tema. Isso. Nas academias, oferece esse tipo de serviço hoje? Hoje, eu atendo em dois espaços, né? Dois estúdios. E aí, a gente atende em grupos, em aulas não só individuais, mas também em grupos. De dois, três mamães. Duas a três mamães. A motiva mais também. Motiva, elas trocam experiências. As mulheres vão ali tricotando e vão fazendo exercício e a coisa vai funcionando, né? Isso. Que jóia. E agora, o que nós vamos mostrar para o pessoal de casa? Vamos mostrar um alongamento também, que é bem fácil. Esse, pode ficar sentada mesmo. Esse é bem importante. E esse até eu falo que pode fazer em casa, porque não tem risco dele, da mamãe fazer errado e ter alguma coisa prejudicial. Então, ela pode usar uma corda, pode usar uma faixa, uma toalha, para ela alongar a região posterior da perna. Ah, tá. Então, alguns alongamentos que eu posso mostrar, pode ser feito em casa, com segurança. Já vai uma dica aí para você, mamãe, que está em casa nos acompanhando. Olha aí, que coisa boa. Mantendo sempre a coluna alinhada, a perna esticadinha, ela pode fazer uma força para tirar o calcanhar do chão. Isso. Aí ela vai alongar um pouquinho mais a região posterior da perna. E isso, o que que beneficia, por exemplo, esse condicionamento, igual a gente falou, de olhar lá na frente no parto. O pós-parto é muito mais rápido, é isso? Tem esse objetivo também? Sim, sim. As recuperações, até mesmo ali durante o parto, aquele momento tenso ali de... Os estudos mostram que as mulheres que praticaram atividade física na gestação têm tempos de parto reduzidos, menores intervenções médicas, o pós-parto é mais rápido. Então é importante que a mulher busque saúde, né? É claro, é verdade, para poder estar aí. Vamos mostrar mais um que pode ser feito em casa, que é a borboleta. É um alongamento que a gente brinca muito com as crianças, ela só vai permanecer nessa posição também, inspirando e expirando. Sempre respeitando o limite do corpo. O limite do corpo. Abrindo a região da pelve. O importante dos alongamentos é não forçar o alongamento, porque na gestação tem alguns hormônios atuando no corpo da mulher, como a relaxina, que vão naturalmente alongar os músculos, os tendões, abrir os ossos para a passagem do neném. Isso já vem natural. Então o alongamento só é um facilitador. O limite da mulher mesmo. Isso. E aí ela chega nessa própria posição. Não precisa fazer, como no exercício físico, abrir e fechar a perna. Não precisa forçar muito, não. Isso. Permaneceu, ela pode até afastar um pouquinho a borboleta, os pés um pouquinho na frente. E ela mesmo inclinar o tronco à frente, levemente. Ela vai sentir a região da pelve. A grávida que está nos assistindo, a gestante que nos assiste agora, ela pode fazer isso. Pode, pode fazer. Isso aí vai ser sempre bom. Isso, isso. Que joia. Meninas, eu quero agradecer vocês aqui pela presença. Cláudia, obrigado. De nada. Que Deus abençoe o seu trabalho aí. Amém. Continue te dando essa graça para cuidar das nossas mamães aí, viu? Amém. Tassiane, obrigado. Que Deus te abençoe. Daqui a três meses, mais ou menos, né? Isso. A gente tem a notícia da chegada da Isabela. Isabela. E daqui a alguns dias, né? Chega aí para a gente a Marina para nos abençoar também. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que essas duas lindas princesas venham para cumprir o propósito, a missão delas aqui nessa terra, nos abençoando e abençoando vocês enquanto família. Leva um abraço para os papais e para os irmãozinhos também. Obrigada. Cláudia, obrigado pela presença. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.